O que é o Rio Branco? Às vezes a bola tocou na trave e foi morrer no fundo do gol de Rui. A sobra ainda da ferroviária, por baixo, o balu novamente. Silvio Donizete, o autor do gol, ele domina, toca mais atrás. Vem embora na área, nas costas de Hüller, bateu e gol! Gol! É da ferroviária! Todo mundo vem reclamar aqui em direção ao Bandeirinha. Uma bobeira da zaga do Rio Branco.